Acolhidas na casa de passagem de Pato Branco, essas famílias tiveram um Natal antecipado. Foi uma ação realizada por uma cooperativa de crédito de Pato Branco. As famílias foram agraciadas com presentes e a presença da mamãe e papai Noel, além do mascote da cooperativa. Essa é mais uma ação solidária promovida pela instituição financeira. Vamos fechar quase 40 ações realizadas em toda a área de atuação da Secré de Parque neste ano, com milhares de crianças, famílias, pessoas impactadas e muitas ações solidárias e voluntárias. As famílias foram acolhidas no mês de novembro, pois estavam residindo em uma área irregular do município. Foram abrigadas oito famílias. Então, hoje nós estamos com seis famílias com seus filhos, onde vão receber seus presentes do Natal, um patrocínio do Secrete. Para o seu Valdivino Alves, acolhido pela casa de passagem, esse é o momento de muita alegria e de ressignificado do seu Natal. O meu Natal era para ser pobre. Pensando eu, durante o ano, ele enriqueceu depois de 30 dias para cá. As crianças ficaram felizes, pois além da diversão proporcionada pelos personagens, também ganharam presentes. Luiz, me fala o que você achou desse presente que você ganhou. Eu achei muito legal. O que você ganhou aí? Eu ganhei uma motinha, uma coisa de sorra e pava de bolha e uma coisa de atirar a motinha. E gostou? Gostei. Júlia, me conta o que você ganhou. Ganhei uma boneca. Mostra aí para o pessoal essa boneca que você ganhou. Você gostou? Sim. Gostou bastante? E vai brincar bastante agora? Sim. Música Música